Eu sou um vencedor, eu terei vitórias, porque a força e o poder de Deus estão presentes em minha vida. Eu não temerei nenhum mal, poderão cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, pois aos anjos Deus dará ordens ao meu respeito, para me guardarem e para me protegerem. Eu terei paz, terei prosperidade, a miséria acabou na minha vida, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.